Esse momento do Verdadeiro veio pra inspirar vários, assim, porque na vida a gente pode cair, né? Mas o importante é a gente levantar, né? Porque a gente sempre tem referências de campeões pra lá, de campeões pra cá, e de que só o campeão parece flores ou os louros da vitória, mas o Verdadeiro Campeão não é aquele que nunca cai, nem é aquele que nunca perde. O Verdadeiro Campeão é aquele que levanta, é aquele que se reinventa. E é isso que o Gustavo vem fazendo. Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você. É sempre bom que eu tá gostando, né? Pô, irmãozão, é o nosso Romário, da nossa geração, assim, o cara mais talentoso da nossa geração. Pô, é muito bom ver ele, sei o que? Tipo, em forma. Sempre mandando energia boa pra ele. Felizão de vir aqui concretizado, parece. Você é uma galera voltadão, a galera cantando as músicas, então, sensacional. Agora, em ferro de Brasil. Rezar a saúde. Educação em plenitude. Roberto, boa, juventud. E tatuar no peito a fé. A fé E você diz Quem é você? Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você Ei, você Quem é você? Quem é você? Me diz quem é Obrigado Muito obrigado, valeu? Muito obrigado